Começou esta semana a visita de alunos das escolas públicas e particulares da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Os estudantes visitam o Legislativo para conhecer como funciona a Casa de Lei e se informa sobre os trabalhos dos parlamentares. É um projeto que já existe aqui na Câmara há alguns anos, no qual eu recebo turmas das escolas públicas e privadas, que vêm particulares, que vêm visitar a Câmara, conhecer o funcionamento do Legislativo, o papel do vereador perante a nossa sociedade. E essa turma aqui veio hoje participar aqui do projeto. O projeto Câmara na Escola recebe milhares de estudantes todos os meses e para agendar a participação da sua escola é só ligar para o número 3607-4160.